Em 1957, organizou-se uma igreja em nosso bairro. Conhecida por sua doutrina acolhedora, não ficou parada no tempo. A cada ano que se iniciava, ela foi avançando e continuava a cumprir o seu propósito aqui na Terra. Uma igreja que é firmada em seus princípios e valores. Hoje, vivemos um novo tempo. Crianças, jovens e os idosos em uma única visão. Avançar o reino do Senhor. Essa igreja está preparada para esse novo tempo. A nossa nova identidade visual nos mostra bem quem somos. Nós somos a primeira igreja batista em Ururaí. Uma igreja firme nos princípios e transbordante no amor.